Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu estou aqui com esse notebook da Positivo. Ele é um Positivo Motion 232A. Vamos lá, o que está acontecendo com esse notebook pessoal? Você vai ligar ele, tá? Você vai ligar ele. Vamos ver se... deixa eu desligar a luz ali. Ó, ligou, certo? Ele vai funcionar normalmente. Ou melhor, ele vai ligar normalmente, né? E aí vai acontecer algo muito estranho. Eu particularmente nunca havia pegado nada parecido aqui. Tá? Foi a primeira vez. Eu gastei um tempinho aqui analisando. E finalmente eu descobri o problema. O que está acontecendo. Tá? Então está lá. Ligou. Porém, o mouse não funciona. O teclado também não funciona. A única coisa que funciona é o botão de liga e desliga, tá? Nada funciona, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, tem a opção... Ó, no F2 tem a opção de eu desabilitar o mouse. Então vamos supor que ele estivesse desabilitado. Eu vou segurar o Fn. Vou pressionar o F2 uma única vez. E aí... Nada acontece, tá? Bom, vocês vão notar também o seguinte. Nenhuma luz aqui acende, ó. Nada acende. Eu não vou nem fazer corte nesse vídeo, tá? Eu vou... Já vou mostrar o que está acontecendo. Olha só... O que é o problema desse notebook. Eu vou ter que forçar o desligamento dele. Eu acredito que não deve ter nenhum vídeo a respeito disso. Olha só... Pressionei o botão. Aparece aqui para eu poder deslizar. Porém, essa tela dele não é touch, tá? Então, não funciona, né? Vou segurar o botão para desligar de vez. Prontinho. Desligou. Vou fechar a tampa dele aqui. Ele já está parcialmente aberto aqui, porque eu estava analisando. Ok? Vou abrir a tampa dele aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Vamos tirar a bateria dele. Tá? Vou tirar o cabo aqui dele. Que é o cabo flat da tela. Ok? Só tirei o cabo flat da tela. Vou ligar aqui de novo a bateria. Vou colocar, então, já que está sem a tela, vou colocar ele para tocar aqui no monitor externo, tá? Vamos ver se eu consigo só com a mão. Está difícil, mas foi. E agora nós vamos ligar ele novamente. Pronto. Vou pressionar o botão, ó. Ele está na bateria. Note que já mudou, ó. A luz já acendeu. Lembra que a luz não estava acendendo? Agora a luz já acendeu. Tá? Vamos aguardar ali, ó. Olha lá. Acabou de dar vídeo. Apareceu positivo. Certo? Aqui também apareceu positivo na tela aqui também, ó. Também deu certo de aparecer a imagem. Tudo normal. Porém, teclado e mouse não funcionam, né? Vamos aguardar ele entrar. Está lá, certo? E agora eu vou mexer aqui, ó, com o mouse. Pessoal, o mouse dele está mexendo. Correto? Vou mexer aqui agora com o teclado. Vou apertar a tecla Enter. Vou deixar um pouco assim para poder mostrar, ó. Vou pressionar a tecla Enter. Vamos ver se dá tempo. Aí, agora sim. Olha só. Já subiu. E já apareceu lá para me digitar a senha. Eu não tenho a senha dessa cliente, tá, pessoal? Então, é isso. Qual que é o defeito, Rodrigo? Cabo flat da tela. Cabo flat da tela. É possível? Pois é. É possível. Eu notei aqui, ó. Eu vou fechar o notebook. Olha lá. Até a tela desligou. Eu notei que o cabo flat da tela está... Deixa eu acender a luz aqui. Está danificado. Está danificado. Olha só. Está danificado. Então, aqui, vamos ter que trocar esse cabo flat. Ok? Bom, espero que eu tenha ajudado aí. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Porém, pessoal, não se esqueça. Me ajuda aí. Se inscreva no canal. Tá bom? E vamos tentar atingir aí os mil inscritos. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.